Música Meus irmãos, muita paz. Nós somos bilhões de espíritos povoando a terra. São muitas pessoas e hoje, por conta da comunicação fácil, notamos que a terra ficou pequena, muito pequena. Tudo acontece simultaneamente. Um evento a milhares de quilômetros de distância afeta a vida de um país, de uma cidade. Tudo ficou muito próximo. Tudo ficou pequeno, demasiadamente pequeno. Somos oito bilhões de encarnados, dos quais um bilhão e meio está na China. Mais de um bilhão está na Índia. E nós, aqui no Brasil, somos pouco mais de duzentos milhões de habitantes. Por que o mundo está ficando pequeno? Certamente porque nós precisamos nos conhecermos uns aos outros. Nós precisamos nos tolerarmos uns aos outros. Precisamos nos aproximar. O fenômeno das redes sociais favorece essa aproximação, embora traga alguns inconvenientes. Favorece o encontro, o entendimento das pessoas, a visibilidade. Mesmo com o uso das máscaras sociais, é algo que aproxima o ser humano do outro. Ainda assim, temos pessoas que não compreenderam ou ainda não compreendem o sentido e o significado da vida. Perdem muito tempo, gastam demasiadamente o tempo com o que não corresponde a um aprendizado evolutivo. Estabelecem prioridades baseando-se num sentido de vida pequeno. Alguns, a prioridade é a estética corporal. Outros, a prioridade do uso do tempo é a autoimagem, é a aparência. Outros, são os cuidados com a saúde, com a alimentação, com a higiene. Outros, a prioridade é o trabalho. Outros, é o lazer. Outros, ainda, a prioridade são as suas relações amorosas. Outros, a prioridade são as suas relações familiares. Outros, ainda, é o ter. De tal maneira que cada ser humano elege as suas prioridades, baseando-se num sentido que dá a vida. E é esse sentido que vai estabelecer o imediatismo ou não, o consumismo ou não. O valor que atribui à pessoa humana, à dignidade humana. O sentido da vida é a base dos nossos interesses. É o pano de fundo das nossas percepções. Estas prioridades, então, no uso do tempo, estabelece um destino. Estabelece um estado psíquico, um estado psicológico, um estado mental. Quantas pessoas matam o tempo? Perdem tempo porque não sabem o que fazer. Quando se distraem, quando buscam uma futilidade, um prazer imediato, estão fugindo de alguma coisa, de alguma impossibilidade, de alguma inabilidade. escondem de si mesmos essa inabilidade e fogem. Fogem de várias maneiras. Uma fuga muito comum é quando você tem em casa uma coisa para fazer e opta por não fazer buscando uma distração. Isso é a mais comum, a mais simples. Tem preguiça. Estão indispostas. Farão outra hora. Outra hora eu faço. Agora não. Agora eu quero assistir à televisão, assistir a um filme, ver a vida alheia no celular. Vou descansar de um cansaço que é psíquico, não é físico. As prioridades são estabelecidas em cima de fugas, porque não compreenderam para que existem, que é o sentido da própria vida. dentro dessas prioridades, existem diversos graus de intensidade. Admito que uma pessoa possa deixar para arrumar suas coisas uma outra hora. Mas cada coisa que você deixa para arrumar uma outra hora implica numa desorganização psíquica, numa intensidade de interesses que fogem do seu controle. De repente, o seu pensamento lhe leva à imaginação, à fantasia, e você sai da realidade, porque você adia, posterga, procrastina, deixa para depois. Quando você tem um tesouro muito grande chamado tempo. O tempo é um tesouro. O espírito é proprietário do tempo. O espírito não está sujeito ao tempo. Somos proprietários do tempo. O corpo está sujeito ao tempo, mas o espírito não está sujeito ao tempo. Você é proprietário, proprietária de um tesouro grande. Mas qual é o tamanho do seu tesouro? Tem pessoas que têm tempo. E o tempo é o dia. Tem pessoas que o tempo é a noite. Tem pessoas que o tempo é fim de semana. A quantidade do tesouro que você tem, isto é, o tempo que você tem, é estabelecido pela sua capacidade de realização. Para algumas pessoas, uma hora no dia basta para fazer muita coisa. Para outras, um dia não é suficiente para fazer metade dessas coisas. Porque não sabe atribuir valor ao tempo. O dia não tem 24 horas, nem tem 50 horas. O dia tem o valor que você atribui ao que você faz naquele tempo. É um tesouro enorme. Tem pessoas que não têm tempo para nada. Fazem as coisas correndo. Ansiedade muito grande. Estresse muito grande. Estão desvalorizando o tempo. Estão na mesma medida dos que gastam muito tempo para fazer as coisas. São muito lentas. O lento e o apressado se equivalem. Se equivalem. Dentro da sua prioridade. Quanto tempo você gasta para cuidar do seu corpo? Quanto tempo você gasta para cuidar da sua profissão, do seu trabalho? Quanto tempo você gasta para cuidar da sua autoimagem? Quanto tempo você gasta para os seus amigos, para os seus amores? É a intensidade das suas prioridades. Vê-se o tempo gasto de uma pessoa para cuidar do seu corpo quando ele ou ela deforma o seu corpo para ajustar a uma autoimagem. Gasta tempo, dinheiro para adequar o corpo a uma estética que corresponde a um complexo interior a um complexo de inferioridade. Quanto tempo você gasta para o seu trabalho? É a qualidade do seu trabalho que dita o tempo. Tudo que você fizer em termos de trabalho tem que ser bem feito. Se um operário faz apenas a sua obrigação porque acha que o seu patrão lhe paga pouco, se desvaloriza. Não prioriza o seu trabalho. prioriza o ganho que ele corresponde. Quais são suas prioridades? Enquanto muitos estão olhando para fora para vencer o mundo, poucos estão olhando para dentro para vencer a si mesmo. Para vencer exatamente essas dificuldades. para valorizar o tempo, para valorizar o seu vigor, a sua força. Ontem à noite eu conversava com a minha filha pelo celular e eu disse a ela minha filha é hora de você dar valor ao seu tempo. Meu pai, eu dou valor ao meu tempo. Então, descanse. Agora é importante você usar seu tempo para descansar. Você está descansando um pouco. Descanse mais. você precisa descansar. É importante para a sua gestação que você descanse. Esta é a qualidade a ser dada ao seu tempo. Há tempo de trabalhar, há tempo de descansar. Disse eu a ela ontem. o valor do tempo é atribuído por você. A prioridade é atribuída por você. Agora eu quero fazer isto. Agora eu quero fazer aquilo. Amanhã eu faço outra coisa. Selecione. Agora eu vou cuidar da minha relação com fulano, com fulana. Agora eu vou colocar a minha energia psíquica a serviço do encontro de uma habilidade de conversar com tal pessoa. Agora eu vou cuidar do meu corpo. Estabeleça. Não se deixe contaminar pela onda coletiva de que você tem que estar sempre bonito, bonita, perfeito, perfeita, saudável, correspondendo às expectativas de todo mundo. Que tal ser você mesmo e pagar um preço por ser você? Que tal? Todas as vezes que você acordar, pergunte-se. Primeira coisa que a consciência, que a gente acorda quando a consciência desperta. A consciência de si determina o acordar. Não é o levantar, não é o abrir os olhos. O acordar se dá quando a consciência de si aparece, surge, se abre. A primeira coisa que você deve se perguntar é onde estou? Onde estou? o lugar determina o que fazer. Se você acorda no seu quarto, na sua casa, eu sei onde estou, tem coisas a fazer. Estabeleça uma prioridade. Se você acorda no hotel, tem coisas a fazer. Se você acorda na casa da sua namorada ou do seu namorado, tem coisas a fazer. Onde estou? uma vez eu acordei e não sabia onde estava. Devo ter passado dez segundos no máximo sem saber onde eu estava. Talvez tenha sido um micro AVC. Não sabia onde estava. Eu via as paredes, o ambiente, mas não sabia onde estava. e isso implica em não saber quem é, o que vai fazer. Recuperei a consciência de onde estava e aí eu me vi ali. Onde você está ao acordar? Ali determina o que fazer. Não adie, não deixe para outro dia. Tudo que você fizer, faça com qualidade. levante-se para a vida. O levantar não é o levantar do corpo, é o levantar da consciência. Você pode estar com o corpo super cansado, um dia de trabalho, um fim de semana estafante, um plantão cansado, cansada, levante a consciência. Eu tenho o que fazer. o corpo está cansado, mas a mente quer fazer, deseja fazer. Muita gente dorme porque a consciência não quer fazer. Muita gente não se levanta, embora esteja andando, falando, conversando, não se levanta porque a consciência continua no estado letárgico, adia as coisas e sempre vai arranjar um responsável, um culpado. O culpado é alguém, é algo, não sou eu. Um dos sinais da maturidade de uma pessoa é a não terceirização de responsabilidade, sinal de maturidade. no dia que você parar de dizer que alguém foi culpado, você se torna uma pessoa madura. Ser maduro é não terceirizar responsabilidade. Ah, você me roubou, você é o culpado. Não, você não é culpado, você me roubou, mas você não é o culpado. A experiência me pertence. Não vou atribuir a você a minha perda, a minha perda me pertence. Não vou atribuir a você a minha zanga, a minha zanga me pertence. Não vou atribuir a você nada, porque terceirizar é imaturidade. Eu posso saber a sua responsabilidade em se tornar o instrumento para despertar o que eu preciso. perceber em mim, mas não vou responsabilizar você. A vida tem que ser tocada pelo espírito. Você tem que tocar sua vida. E se você ficar dependendo do outro, você vai sempre ficar à espera de que algo aconteça para lhe favorecer. Um dos mitos bíblicos interessantes é o mito do paraíso de Adão e Eva. É um mito egípcio que foi transplantado para o povo hebreu, o povo judeu. O mito diz que o ser humano foi expulso do paraíso porque comeu a árvore do fruto proibido. É claro o significado do mitologema quer dizer que é o ser humano o responsável pelo seu destino. A partir de agora você é responsável pelo seu destino. A partir de agora nós cada um de nós é responsável pelo destino. Então se levante não é o corpo levante a consciência para a resolutividade que a vida exige para tudo tudo está me incomodando não vai mais me incomodar não pelo meu desprezo mas pela solução que eu encontrei para que ninguém se torne um incômodo para mim. Ninguém é um incômodo para mim porque se uma pessoa for um incômodo para mim eu preciso descobrir a minha inabilidade. Levantar-se é estar com a disposição full time tempo integral para a realização do que nos compete fazer sempre. Aqueles por exemplo que se preocupam com a morte ah eu vou morrer eu não posso morrer agora ah eu não posso morrer enquanto meus filhos forem pequenos ah eu não posso morrer enquanto eu não terminar uma tarefa todo dia é dia de morrer todo dia todo dia todo dia é um bom dia de morrer todo dia para mim para todo ser humano todo dia é um dia bom a maioria desencarna num dia bom maioria mas não percebe porque se angustia porque pensa que em uma encarnação tem que fazer tudo tem que viver tudo tem que ter tudo não duas coisas eu vou sentir falta quando eu desencarnar duas coisas duas só duas uma de algumas pessoas outra do celular só só vou sentir falta como eu sei que do outro lado da vida não tem operadora de celular e que é um problema devia ter para você poder levar um e se comunicar mas a gente tem a mediunidade ora porque que eu vou me preocupar com a morte se eu sei que ela virá e eu continuo não vou me preocupar eu vou cuidar da minha saúde mas não me preocupar eu tenho uma parenta que ia fazer um exame médico uma endoscopia é um exame relativamente simples e a mãe dela me ligou minha parenta assim primeiro grau dizendo que a filha antes do exame que foi adiado algumas vezes ela assinou um papel em branco para a mãe qualquer coisa deu as senhas dela tudo porque ela achava que ia morrer deu as senhas senha do banco minha mãe está aqui tudo minha senha eu tenho não sei quanto devo não sei quanto tal tudo minha filha você não vai minha mãe eu tenho um pressentimento que eu vou morrer e perguntou o que eu acho se ela iria morrer eu prefiro falar com ela e eu falei com ela criatura você não vai morrer porque você já está morta não é já está morta como assim meu tio eu já falei que é sobrinha não importa você já está morta uma pessoa que se ocupa da morte está morta se ocupe da vida se ocupe da vida se você tiver que desencarnar num exame simples como esse que seja desencarne bem para chegar bem porque se desencarna nessa ansiedade toda vai precisar ser internada vai chegar internada dando trabalho quanta gente dá trabalho não não se preocupe com a morte deixe a mente disposta para a vida seja seja a vida material seja a vida espiritual não se preocupe com a morte não ah eu vou me preparar para a morte viva a preparação para a morte é viver preparação para a morte não é um seguro de vida não é a compra antecipada do caixão não é você ah eu vou ficar bem com todo mundo para eu morrer bem não não é por isso que você deve ficar bem com todo mundo que você vai morrer você deve ficar bem com todo mundo porque faz bem a gente fica bem com as pessoas só por isso não é se preparando para a morte a melhor maneira de você se preparar para a morte é viver intensamente vive intensamente acorde levante a mente para realizações quais quais que lhe compete a cada ser humano uma prioridade a minha prioridade é diferente da sua prioridade quando eu era jovem a minha prioridade era estudar era estudar só andava com o livro debaixo do braço é um negócio impressionante adorava estudar eu ia jogar bola no intervalo eu pegava o livro e ia ler intervalo do futebol com os amigos não tinha um detalhe porque gostava de estudar meu pai me incentivou a estudar meu pai me ensinou a ler muito cedo antes de entrar na escola me ensinou a ler me ensinou a contar matemática então fui estimulado a isso adorava estudar era minha prioridade até meus irmãos até desconfiavam de mim achavam que eu não dava para coisa porque eu não namorava era estudar e namorar com mais de 20 anos de idade eu nem sabia o que era aquilo estudar essa era a prioridade depois minha prioridade mudou passou a estudar mais antes era estudar depois eu passei a estudar mais foi outra prioridade estudar mais hoje mudou é estudar um pouco mais porque não tem como você crescer sem você integrar conhecimentos e habilidades no meio do caminho no início do caminho estudar espiritualidade era meio esquisito sempre fui meio esquisito quase esquizofrênico estudar espiritismo 17 anos eu comecei a estudar espiritismo prioridade ninguém da família estudava espiritismo era coisa do demônio mas eu já me achava o próprio então já estava em casa estudava espiritismo que é isso primeira vez que eu assisti uma palestra aos 17 anos eu me encantei é isso eu estudava numa unidade militar em Campinas é isso 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 é o que eu penso e aí nunca mais parei de estudar e praticar o espiritismo prioridade levantei a minha consciência para isto sem prejuízo de outras prioridades trabalhar 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 conhecer pessoas um dia minha mãe me chamou para reclamar de mim porque eu estudava muito você só anda com o livro debaixo do braço reclamava me chamou para reclamar não namora parece que é e ela disse eu quero meu filho de volta porque eu tinha saído da brincadeira 16 anos quase 17 e passei para uma coisa séria ela disse eu quero meu filho de volta eu quero meu filho de volta fica estudando esse negócio de espiritismo não está vendo que isso é coisa de gente que não presta minha mãe me dizia eu calado tinha medo dela cada um tem sua prioridade a dela não era esta a minha era esta quando ela terminou de falar você não vai dizer nada não vou dizer minha mãe eu amo a senhora só isto ela não tinha o direito de interferir na minha prioridade porque era minha ela passou 15 anos 15 anos sem falar comigo sobre isto 15 anos depois ela amansou as suas prioridades são suas prioridades não são as do mundo as pessoas se incomodam com você quando você ah você vai para esse negócio de espiritismo olha lá um dia tem tempo isso minha esposa falou você anda muito no centro desse jeito eu vou lhe dar uma cama para você dormir lá eu disse não ofereça duas vezes se eu oferecer duas vezes você fica sem o marido ia perder essa beleza não não ofereça duas vezes você perde minhas prioridades são minhas prioridades eu respeito as prioridades dos outros nunca quis catequizar ninguém cada um tem o direito de emitir sua opinião de ter a sua fé de acreditar ou não acreditar eu não acredito em espíritos eu sou espírito eu não acredito não é uma crença ah se você não acredita graças a Deus você não acredita né está fugindo de você mesmo minha mente sempre esteve desperta desperta e não é só porque eu acho que eu faço as coisas certas até fazer coisa errada a mente está exposta porque tudo que deve ser feito merece ser bem feito até o que está errado porque a mente está ali aberta para fazer disponível sempre se o corpo está cansado muito cansado não dá para fazer eu vou descansar o corpo mas também quando acordar é a todo vapor desde cedo desde cedo aprendi com meu pai a acordar cedo desde cedo o dia é super aproveitado então vamos levantar a mente mesmo que o corpo esteja sentado ou deitado a mente tem que estar com vontade tem que ter energia psíquica para fazer tudo o que se quer fazer tudo absolutamente tudo principalmente o espiritual principalmente é a coisa mais significativa que uma pessoa pode obter é a consciência de ser espírito imortal isso é de uma leveza enorme enorme ah você está me prejudicando não tem problema não a gente só tem o que merece só tem o que merece se você está querendo me prejudicar eu mereço e eu vou aprender com isso pior para você porque enquanto eu estou na posição de vítima você está na posição de algoz porque a pior coisa é ser o capataz eu prefiro receber a chicotada do que ser o capataz se você é a vítima não pose de vítima mas não ocupe o lugar de algoz não revide entregue a Deus eu não quero para os meus inimigos o que eles me desejam eu quero para os meus inimigos o que eu me desejo e eu só me desejo coisa boa que infelicidade é uma pessoa está com a mente aberta disposta a prejudicar alguém que inferioridade que coisa ruim que coisa negativa uma pessoa usar a sua energia a energia divina porque a energia do espírito é energia divina para prejudicar uma pessoa não não queira para o outro o que ele quer para você tem gente que ainda deseja o dobro olha aqui que vingança eu desejo para você o dobro do que você deseja para mim quer dizer é cruel isso não eu desejo para você o que eu desejo para mim e eu só desejo coisas boas para mim eu posso até dizer eu desejo para você o dobro do que eu desejo para mim não o dobro do que você deseja para mim e mesmo que seja bom levantar é estar com a mente disposta para o serviço qual é o serviço o serviço pessoal para o seu serviço a depender da sua idade você tem prioridades a depender das suas contingências você tem suas prioridades e o serviço a fazer é sempre o serviço de estar bem de estar disponível para viver não deve existir tempo ruim não não tem tempo ruim uma chuva é sempre boa o sol também é sempre bom qualquer que seja a temperatura é sempre bom não há tempo ruim para o espírito tudo que você precisa fazer você deve fazer para o seu bem eu não estou aqui porque eu quero ajudar vocês eu estou aqui porque isso é importante para mim embora tenha uma consequência de ajudar as pessoas mas o meu objetivo inicial não é ajudar as pessoas eu estou aqui por minha causa você tem que estar aqui por sua causa você tem que estar aqui porque você quer se melhorar quantas pessoas chegam para mim eu quero trabalhar eu quero fazer alguma coisa que eu quero ajudar criatura não vem aqui para ajudar vem aqui para se ajudar vem aqui por você é voluntário você está fazendo algo por você você está crescendo não pense que fazer o bem ao outro é suficiente muita gente faz o bem ao outro e não cuida de si não cuida eu conheço um homem ele até é médico ele deve estar na casa dos 60 anos não é meu paciente posso dizer que é um amigo eu o conheço há 22 anos é uma situação deplorável ele disse Adenauer por que eu estou passando por isso estou devendo a todo mundo estou sozinho minha mulher me largou não tenho ninguém por que eu estou passando por isso eu disse criatura porque você se ocupou desde que eu lhe conheço e antes você se ocupou em ajudar as pessoas você nunca se preocupou com você você se preocupou com causas coletivas porque tinha que ajudar o sindicato porque tinha que ajudar não sei quemzinho tinha que ajudar a criar políticas públicas para isso para aquilo para aquilo e esqueceu dele por isso você está assim tomando antipsicótico internado porque você não cuidou de você quem cuida dos outros e não cuida de si está na mesma medida de quem só cuida de si e não beneficia os outros está na mesma medida a metron é exigida em tudo o que a gente faz em tudo os extremos se tocam eu não posso estar pensando que eu tenho que fazer o bem para todo mundo sempre eu tenho que olhar também o meu processo de evolução o que se passa comigo o que eu preciso para evoluir ninguém está na terra a passeio estou passeando eu vim aqui passear cuidar de uma coisinha ali eu estou aqui não você tem responsabilidade para consigo mesmo e para com a sociedade todos nós nenhum ser humano sobrevive sozinho todo nascituro exige cuidados não é um animal que a fêmea pariu e ele pode seguir sozinho como alguns animais o ser humano exige outro ora se você exige outro a sociedade tem que ser beneficiada com a cota que lhe deu se alguém lhe ajudou você tem que ajudar a sociedade agora você tem que ajudar-se a si mesmo é uma responsabilidade individual e coletiva levante para a sociedade mas levante para si mesmo todo altruísta tem que ter uma ponta de egocentrismo não é egoísmo egocentrismo altruísmo o oposto é o egocentrismo nós temos que cuidar da gente eu estou aqui fazendo palestra mas eu saí do trabalho amanhã eu vou trabalhar eu tenho responsabilidades familiares não é só olha eu estou bem porque eu estou fazendo palestra não eu estou fazendo palestra porque eu gosto de fazer palestra não sei como ainda tem gente que aguenta assistir gosto de falar gosto de dizer às pessoas alguma coisa isto me faz bem então não me tomem como alguém olha um bem feitor olha como ele é bonzinho que nada eu sou um ser humano como vocês estou numa tarefa que me faz bem não há nenhuma distinção entre eu estar aqui falando ou estar ali dando uma orientação uma pessoa ou estar no meu trabalho que eu também gosto de trabalhar cuide de você porque se você não cuidar de você você não vai ter outra pessoa para cuidar de você ah não eu entrego a Deus como assim entrega a Deus eu tenho um colega aqui ele tem sobrenome Deus entrega a Deus não entregue a Deus entregue nada a Deus porque Deus já lhe deu a vida você não vai entregar a ele ah minha vida pertence a Deus não ele lhe deu não pertence a ele é sua olha o que você faz dela não Deus vai me ajudar não vai lhe ajudar em nada porque é você que constrói a realidade a sua volta é você que constrói o seu destino levante saia do lugar comum acorde da inconsciência que muita gente tem de achar que vai ter sorte quanto mais eu trabalho mais eu acredito em sorte sorte é sinônimo de trabalho trabalhe que você vai ter sorte se você não trabalhar você vai ficar na fila do seguro desemprego ou no subemprego trabalhe ah Denal mas eu já tenho 50 anos a essa altura não dá como assim não dá vai estudar rapaz faz o que de noite ah eu chego cansado da oficina que eu trabalho é preguiçoso o que você fala tu disse a ele preguiçoso você rapaz mas eu acordo cedo trabalho feito um condenado condenado por você mesmo depois do trabalho lave as mãos suja de graxa e vai fazer o supletivo vai estudar o que que há por que não eu tenho exemplo de minha mãe minha mãe era semi-analfabeta tinha 10 filhos 9 problemas 10 filhos e resolveu estudar só tinha o terceiro ano terceiro ano quer dizer corresponde a segunda segunda série terceiro ano só tinha o terceiro ano primário resolveu estudar depois de 10 filhos 40 e tantos anos 48 anos foi para um curso noturno de dia ela lavava a roupa e costurava para dar o dinheirinho para casa junto com o pai fez primeiro grau entrou no magistério se formou fez vestibular passou estudou direito se formou fez um concurso público passou trabalhou e ela baixinha cuidado com a mulher baixinha sergipana não é preguiça não está desperto para a evolução própria eu quero estar lá na frente eu não quero estar lá atrás eu quero estar lá na frente não na frente dos outros na frente de mim mesmo eu quero estar lá na frente tem muita gente atrasada atrasada muita gente atrasada 10 20 anos da vida dedicada a uma coisa a uma causa que parou a vida da pessoa falando adiante o passo vá acelere pegue essas 24 horas por dia e vá aproveite para se capacitar mas adenal eu tenho 60 anos acho que ele falou 60 médico já não dá para aprender mais nada preguiçoso a medicação que eu tomo olha como me deixa todo lerdo ele tomou antipsicótico criatura você vai desmamar vai desmamar vai conversar com o seu psiquiatra para desmamar e você voltar a trabalhar voltar a fazer o que você aprendeu numa faculdade todo mundo pode fazer isso não tem idade para isso tem um paciente não esqueço dele vai fazer 93 anos daqui a 10 dias 9 dias ainda estuda ainda lê ainda se interessa ainda quer viver é teimoso por mim ele já tinha desencarnado eu disse a ele a hora que você quiser me avise que eu providencio a sua desencarnação mas ele não quer levantem está com o problema levante levante a consciência bote energia na consciência porque a energia é inesgotável a energia do espírito enquanto a energia do corpo físico é esgotável a do espírito é inesgotável a sua energia é inesgotável prioridade número 1 a sua não deveria ser outra senão eu preciso me espiritualizar eu preciso tomar consciência da minha imortalidade prioridade número 1 número 2 eu preciso trabalhar eu preciso ser uma pessoa autodeterminada independente terceira prioridade eu preciso estudar quarta prioridade eu preciso ter saúde e tem gente que pensa eu tenho que ter saúde aí fica 80% do tempo cuidando do corpo exagera-se e tem gente que não sei se vocês sabem come 3 vezes no dia pra que comer tanto 3 vezes no dia repete assim 1 2 3 pra que comer 3 vezes no dia vocês sabiam que tem gente assim isso é goludice porque não diminui pra 2 vezes no dia 1 vez no dia 3 vezes tem gente que faz exercício todo dia pra que fazer exercício todo dia pra gastar o que comeu pra gastar o que comeu ah tem que correr todo dia criatura pra que você quer correr todo dia correr de que quem foi correr de quem não mas tem que exercitar eu aprendi o corpo humano não foi feito pra gente estar correndo todo dia não tá lá que você corre um dia mas todo dia não é exagero todo dia a pessoa tá correndo tem que ter a barriga assim tanquinho pra que vai lavar roupa no corpo é um exagero ah o outro faz lá crossfit coisa pesada pra que pra que tá pegando peso pra nada pra nada gasta um tempo enorme gasta tempo dinheiro até prejudica a saúde tem gente que anda todo dia não tem que andar o médico diz que é pra andar e vai andar todo dia tem que ter uma medida tem que ter uma medida pra tudo tem gente que tem que falar sempre tudo pra que você quer falar tudo economize os ouvidos dos outros tem que falar ah eu tenho que falar tudo todo dia liga pra mãe pra que todo dia eu tenho que falar com minha mãe por que isso que estabeleceu essa regra e a mãe se você não ligar todo dia ela se zanga porque já estabeleceu um código ali pra que não a gente não precisa tá ligando todo dia pra pessoa não ligue quando você sentir vontade agora se você sentir vontade todo dia eduque sua vontade levante a consciência para realizações que lhe trazem crescimento que lhe trazem crescimento levante tô disposto minha mãe pra mim foi o grande exemplo de disposição não tinha tempo ruim não tinha até pra chamar atenção dos filhos meu pai nunca bateu num filho minha mãe bateu em todos eles que sempre esteve disposta disposição total sempre o pai nunca bateu eu me lembro uma vez que meu pai eu fiz uma traquinagem eu devia ter 5 anos 6 anos não eu tinha mais devia ter uns 9 anos de idade fiz uma traquinagem e minha mãe tava com meu irmão de colo no colo segurando meu irmão e não podia me bater e pedia meu pai pra me bater ó fulano aí ó fez isso fez isso dá dá uma surra nele aí meu pai me botou entre as pernas dele pra me segurar e começou a bater na perna dele pra fazer barulho pra ela achar que eu tava apoiando e eu comecei a chorar pronto foi uma cena que eu nunca me esqueço porque o pai não batia na gente ela tinha disposição até pra mandar bater cheguem em casa cheguem em casa saiam daqui hoje com a maior disposição do espírito pra tudo arrume gaveta arrume gaveta jogue coisas fora faça uma lista de prioridades haja na sua vida com total energia porque quanto mais você gasta energia mas você a tem é diferente do corpo físico volte lá amanhã ligar pra fulano amanhã providenciar isso hoje ir lá no no quarto de empregado fazer isso tudo volte você vai ficar com todo o tempo do mundo você vai ganhar encarnação porque você vai realizar muita coisa pesquisar na internet tal coisa bote escrito tudo que você tem que fazer no dia seguinte você risca uma acrescenta outros ah esse não deu pra fazer hoje amanhã eu vou tentar e assim sucessivamente em tudo bote com prioridade lá em cima adquirir a consciência da minha imortalidade muita paz aplausos aplausos